Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos acompanhar a transformação do ator Brendan Fraser ao longo dos anos. Brendan Fraser é um dos atores mais populares de Hollywood e sua carreira já dura mais de 30 anos. Nascido em 1968 em Indiana, Estados Unidos, ele começou sua carreira no teatro, antes de se mudar para Los Angeles para tentar a carreira no cinema. Seu primeiro papel de destaque foi no filme A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes George, o Rei da Floresta, de 1997 e A Múmia, de 1999, que ele se tornou um astro global. Em 2022, Fraser voltou as manchetes com sua atuação aclamada pela crítica no filme A Baleia. Agora, vamos conferir como ele mudou desde quando era criança até o ano atual. A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes de A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes de A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes de A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes de A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes de A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes de A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes de A Lenda de Berger Vance, de 2000, ao lado de Matt Damon. No entanto, foi com os filmes de A Lenda de Berger Vance. No entanto, foi com os filmes de Amém. 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 E aí pessoal, o que vocês acharam da transformação de Brendan Fraser? Deixe seus comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ficarem por dentro de todos os nossos vídeos. Até a próxima. Amém.